Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Salve Jesus, salve Maria Santíssima Bom dia, bom dia, bom dia Você sabe que eu, em particular, já me sinto íntimo de vocês De verdade, por quê? Porque o programa Madrugada com Deus é do Templo Maria Santíssima E Maria Santíssima é a mãe da humanidade É a mãe de todos nós Então, se ela é a mãe de todos nós Isso significa que nós somos irmãos, não é mesmo? Então, eu já me sinto íntimo de vocês Com a permissão de cada um, tá? Com a permissão de cada um De vocês Gente, o programa de hoje traz o tema Falar sempre a verdade Viver a verdade É um tema que foi abordado Por Dom Carlos Ramírez Daqui a pouquinho nós vamos ouvi-lo Não é? Aí você pergunta Poxa, mas o que é a verdade? O que é a verdade? Pois a verdade, ela vem se transformando A cada período da existência humana Por quê? Porque a verdade, ela está em cima daquilo que nós conhecemos Não é? Quanto mais eu conheço Mais eu percebo que A verdade se transforma, não é assim? Se a gente for relembrar a sociedade A um período atrás A humanidade a um período atrás Ela acreditava que o planeta era chato Ele era pleno, não é? Existe até hoje Os terraplanistas Eles acreditam que a terra é plena Passado o tempo A ciência se desenvolve Cria-se condições tecnológicas Para que enxerguemos o planeta De fora E aí você vê que ele é redondo E assim por diante Então A verdade, ela vem se transformando Conforme o conhecimento, não é? Aí Jesus diz Conheça as verdades E as verdades vai te libertando do quê? Da ignorância Porém Nós temos que viver a nossa verdade Nós temos que ser verdadeiro conosco mesmo Eu não posso ser uma coisa Na frente de umas pessoas E ser outra coisa na frente de outras pessoas Eu não posso ser religioso Quando eu estou no meu grupo religioso E quando eu não estou no meu grupo Eu deixo de ser religioso Então não é viver a verdade É viver Uma ilusão Para poder agradar um Agradar o outro Não Acredito que Quem gosta de mim Tem que gostar de mim Como eu sou Com a minha crença Ou com a minha descrença Com os meus erros E com os meus acertos Não é assim que Nós que amamos os nossos filhos Os aceitamos Não é assim que Jesus Aceita todos nós Com os nossos erros Com as nossas falhas Com a nossa falta de religiosidade Ou até mesmo Sendo nós religiosos Então O amor não faz distinção Então é essa verdade Que nós precisamos Implantar em nossa alma Eu preciso ser verdadeiro comigo A partir do momento Em que eu começo A ver as minhas verdades E ser verdadeiro com as pessoas As coisas começam a fluir melhor Em minha vida Eu começo a enxergar As possibilidades em minha vida Por quê? Porque eu estou sendo verdadeiro Exemplo Quando eu Dentro da minha verdade Percebo que eu Estou Estou fazendo errado Eu me corrijo Mas se eu vivo uma ilusão Acredito que o mundo está errado E eu estou certo Eu acabo Levando mais tempo Para aprender Mas a santa e divina vida Vai estar sempre Me criando possibilidades Seja pelo amor Ou pela dor De aprender De enxergar De enxergar A vida não está ali Te massacrando Ou te punindo Dos teus erros Não Não, não está Não está Esse é um dos grandes Visão errônea Que se tem Da punição Não, a vida não pune ninguém Como Deus não pune ninguém Não, não pune Não, de maneira nenhuma Mas poxa Por que que tanto sofrimento? Gente Se observarmos Com mais simplicidade E verdade Os ensinamentos De Jesus Nós vamos entendendo Quando Jesus diz Que a semeadura É livre Ele deixa claro Que não haverá punição Eu não posso colher Ervas daninas Eu não posso colher Bons frutos Se eu plantei Maus frutos Não é? Isso é punição? Como que eu posso Ter algo de bom Se eu só faço Coisa ruim? Aí eu vou alegar Que Deus está me punindo? Não A punição É uma imposição Que eu criei Na minha vida Não é? Por isso que é importante Viver Na verdade É muito importante Que vivemos A nossa verdade E a nossa verdade É que somos seres Em evolução E ainda precisamos Muito aprender Muito Muito entender Muito entender Todas as lições Que o universo Tem a nos passar Agora Para que eu entenda Eu preciso Deixar a minha mente Aberta Aos novos conhecimentos Não é? Eu não posso Me fechar E acreditar Que toda a verdade Está em mim Não é mesmo? Não Eu sou Apenas Um espírito Em evolução Querendo aprender Cada vez mais Não é mesmo? Mas gente Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Vamos orar a Deus? E quando a gente E como o tema Do programa É a verdade Estamos tratando Da verdade Nada melhor Do que Verdadeiramente Abrir o nosso coração E pedir a Deus Aquilo que realmente Nós precisamos Não é? Vamos Vamos abrir o nosso coração Ou os nossos corações? Vamos? Feche os seus olhos Vamos botar em prática Aquilo que Jesus Nos ensinou Vamos entrar Dentro do nosso quarto Vamos fechar a porta Entrar no nosso interior Fechar a porta É não Se deixar Influenciar Pelo barulho externo Pelo movimento externo Por nada Que esteja fora Do nosso interior Pois é dentro de nós Que nós Nos encontramos com Deus Senhor Nós somos criados A imagem e semelhança De Ti Pai Sabemos Que o encontro com Deus É quando encontramos em nós A sua força Pois é onde o Senhor reside Pai Em cada uma das suas criaturas E nós somos Entre milhares e milhares Milhões de criaturas Nós somos sim Uma de suas criações E queremos E queremos Queremos nos fortalecer Para vencer Todos os desafios De cada dia Pois o Senhor Confia em nós E não queremos De maneira Nenhuma Pai Perder essa Confiança A nossa própria Pois se o Senhor Confia em nós Quem somos nós Para desconfiar De nossa capacidade Por isso Senhor Nesse dia Pedimos Que a sua força Se manifeste Em cada um de nós E com a verdade De nossa alma Nós declamamos A oração Do Pai nosso Pai nosso Que estáis nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Senhor As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Senhor Livra-nos do mal Porque teu é o reino O poder E a glória Para todos Sempre Amém Graças a Deus Graças a Deus Deus é a verdade Jesus é a verdade A vida A vida é a verdade A verdade perfeita É a vida E tudo que há na vida Fora criado Para que Os seres Que aqui vivem Possa usufruir Aproveitar E crescer Eu acredito Que Deus Em sua infinita Bondade Ele cria Na vida Dos seus filhos Todas as possibilidades Para que estes filhos Se desenvolvam Eu acredito nisso Nós falávamos disso No programa anterior Que Deus é por nós Então tudo que ele Colocar em nosso caminho É para o nosso bem Como assim nós fazemos Para os nossos filhos Queremos o melhor Para eles Deus também Então não adianta Ficarmos chateados Se estamos hoje Vivendo uma situação Que não gostamos Vamos reverter Vamos reverter Essa situação Porque nós temos Esse poder Mas quando nós Descremos de nós mesmos Nos tornamos fracos E inferior Ao problema Mas quando acreditamos Em nós Nos tornamos forte E superior A qualquer que seja A dificuldade Pois dificuldade Problema É desafio Para a nossa evolução Olha só A verdade Vamos ouvir então Dom Carlos Ramirez Que vem nos falando Sobre Viver na verdade Daqui a pouquinho Nós voltamos Presta atenção Nas palavras Desse amigo A mensagem É muito Simples Porque Para ser entendida Que só na verdade É que cria Firmeza Em tudo Que desejas Ser Ter Em toda Sua vida Sem verdade Dentro de ti Não há reciprocidade De quem está A sua volta E essa verdade Tem que estar Sempre encurtida Em tudo Que pensa Que sente Que fala Para aquelas As coisas Que você Ouve Possam ser Filtradas E com isso Você consiga Fazer as escolhas Certas Para as coisas Que você deseja Ter conhecimento É essencial Para se viver O conhecimento Estão sendo Trazidos Graciosamente Por todos Estes Estes Hermanos Os espíritos E todos E todos Mediões Também Para que juntos Possam Dinamizar Na palavra Donde Vocês Possam Aprender Mas é necessário Que se preste Atenção Nas coisas E não se desperdice O precioso Tempo Nas escolhas Que se faz Há momento Para todo Há momento Para muitas Coisas Na vida Mas certos Momentos São especiales Certos Momentos São primordiais Para que Tu preste Atenção Nas coisas Que deve Aprender Sobre Tu mesmo Tua vida E tudo Que está Representado Nas coisas Que você Começa Que você Faz As escolhas Que faz Aqueles Que lhe cercam E de tudo Que escolhe Como base Que tu Pensa Estruturar Tua vida A verdade Precisa Estar Vivida Respirada E sentida Todos os dias Então Se há Problema É porque Há Alguna Falta Em ti E essa Falta Precisa Ser Suprida Mas Ela só Consegue Ser Suprida Se tu Permitir Não Permitir Com palavras Nem Com desafios Mas Com gestos De sinceridade E ações A serem Feitas Programadamente Para que Tua vida Tua cabeça Teu coração Possa Exemplificar Tudo O que Aprende Assim Fez Nosso Senhor Assim Fez Aqueles Que Solveram Cultivar A fé Assim Fizeram Os Profetas Assim Fizeram Os Apóstolos Assim Fazem Os Apóstolos De agora Que Estão Cumprindo Suas Missões Em todos Lugares No Lugares Não se Preocupe Donde Estás No Momento Mas se Preocupe Sim Em como Tu Estás Agora Donde Estás Representa O Que Tu Traz Que Possa Te Sustentar No Desejo De Mudança E As Mudanças Só Vão Ganhando Força Quando Tu Estás Consciente De Como Saber O Que Vai Fazer Não Se Deve Decidir Sem Ouvir O Coração E Sem Saber Que Vale Enfrentar Dificuldades De Todas As Formas Rejeições De Todas As Formas Cobranças De Todas As Formas Mas Quem Tem Que Saber Da Sua Missão Não É Você Quem Tem Que Estar Convicto Do Que Vai Fazer É Você Quem Tem Que Estar Com A Certeza É Você Tem Que Ser Você Porque É Tu Quem Vai Desempenhar O Principal Papel Nas Conquistas No Crescimento Na Cura Na Libertação Na Junção Das Coisas Mais Importantes Que Vão Gerenciar A Sua Vida Deus Dar Inteligência E Capacita Cada Um Pelo Esforço Que Cada Um Emprega Quando Você Tem Humildade E Aprende Cristo Jesus Se Faz Presente Ele Mostra A Direção Ele Te Capacita Na Medida Em Que Você Faça Sua Parte Conheça A Verdade E A Verdade Está Sendo Trazida A Conhecer A Todos Quem Abre O Coração Para Aprender Desenvolve A Mente Para Realizar Coração Preso Retarda O Progresso Felicidade É O Estado De Espírito Da Mesma Forma Que A Tristeza Revela As Apetidões E O Alto Conhecimento Que Cada Um Tem Da Mesma Forma E A Mesma Força É Quem Vai Mover Os Caminos Daqueles Que Querem Mostrar O Que Som Nós Somos O Que Somos Estamos Prontos Presentes Para Ajudá-los Hablamos Da Forma Que Conseguem Entender Não Hablamos Outras Línguas Porque Não Conseguirão Entender E Também Não Estamos Aqui Nem Para Medir Força Nem Para Medir Conhecimento Nosso Papel É Ajudar Quem Quer Ser Ajudado Aqueles Que Simplesmente Querem Ser Desafiados Estão Perdendo O Seu Tempo Porque Estamos Aqui Para Conquistar O Tempo E Não Perdê-los Agora Começam A Saída De Los Titanos Con Los Hermanos Presentes Para Ajudar Todos A Ustedes La Cura La Paz El Camino Por Donde Queres Caminar Somos O Que Somos Eu Soy Lo Que Soy Carlos Ravires Muchas Graças Ser Verdadeiro Não É Viver Verdadeiramente Os Dias Não Não Podemos Não Podemos Você sabe Que Há Muitas Pessoas Que Elas Mesmas Criam As Ilusões Da Vida Dela Não É Assim Há Muitas Pessoas Que Ilude-se Cria Uma Ilusão E Acredita Nessa Ilusão A Humanidade Acredita Que Não Vou Generalizar Mas Uma Grande Parte Dos Seres Humanos Acredita Que Ser um Bem-aventurado Ou ser um Abençoado Por Deus É Ter Bens Materiais Conquistas Materiais Muitos Crem Nisso Ah Eu sou um Abençoado Porque Eu tenho Carro Casa Eu tenho Apartamento Eu tenho Chacra Tenho Fazenda Tenho Isso Tenho Aquilo Bem-aventurado Disse Jesus É poder Dar Muito Mais Do que Precisar Receber Não é Mesmo Então Viver A Verdade É Realmente Buscar O Conhecimento E Se Colocar Como Um Aprendiz Da Vida Um Aprendiz O Que A Vida Tem A Me Ensinar O Que A Vida Nos Tem A Ensinar Hoje Eu Vou Me Colocar Como Esse Aluno Da Vida Como Esse Aprendiz Eu Vou Me Achar Superior Não É Superior Aos Outros Ou Que Sei Demais E Que Não Preciso De Ninguém Não Eu Sou Sim Eu Sou Um Aluno Da Vida Todas As Lições Eu Quero Aprender E Jesus Sempre Colocará Colocará Em Nosso Caminho Aqueles Que Tem Sim A Somar A Nós A Trazer Novos Conhecimentos Novas Experiências É Por Isso Que Você Está Aqui No Programa Madrugada Com Deus Vamos A Leitura Dos Quatro Evangelhos Vamos Lá É Com Você Paulo De Moraes Passamos A Apresentar Os Quatro Evangelhos Revelação Jean Baptiste Roustan Narração Paulo De Moraes Jesus No Getsemane Mateus No Capítulo 26 Versículos 36 E 37 Marcos No Capítulo 14 Versículos 32 A 34 E Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Contam Que Jesus Se Fez Acompanhar Dos Três Discípulos Que Já Levara Consigo Ao Tabor Para A Transfiguração E A 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 Moisés Moisés Eram Eles Pedro Tiago E João Chamou-os Novamente Por serem Como já O Explicamos Os que Apresentavam Disposições Físicas Mais Favoráveis A se Tornarem Mediunicamente Aptos A Manifestação Espiritual Que se Ia Produzir Com Especialidade A Aparição Do Anjo Minha Alma Disse-lhes Jesus Está Numa Tristeza Mortal Estas Palavras Que Ficariam Como Um Ensinamento Tiveram Por Fim Fazer Que Os Três Discípulos Compreendessem E Por Seu Intermédio Os Homens Que Pressentindo Que Ia Suceder Ele Buscava Em Deus A Força De Que Precisava Ficai Aqui Tendes Que Testemunhar O Que Se Vai Passar Velai Comigo Tendes Que Ouvir E Ver Tendes Que Narrar O Que Houver Desvisto E Ouvido E Que Deva Ser Conhecido Dos Homens Transmitido As Gerações Futuras Explicado E Compreendido De Acordo Com As Interpretações Humanas Apropriadas As Inteligências E Necessidades De Cada Época Interpretações Que serão Dadas Primeiramente Segundo A Letra Depois Nos Tempos Preditos Segundo O Espírito Os Atos E Palavras De Jesus Registrados Nos Versículos 39 A 44 Do Capítulo 26 De Mateus 35 35 A 40 Do Capítulo 14 De Marcos E Versículos 40 A 42 Do Capítulo 22 De Lucas Foram Praticados E Ditas Para Os Homens Em Geral Como Ensino Como Exemplo Foram-no Também Para Servirem de lição Aos apóstolos E aos Que De Futuro Viessem A Ser Discípulos Do Mestre Divino A Uns E Outros Mostravam Aqueles Atos E Palavras A Submissão Que Lhes Cumpre Demonstrar Sempre Nas Maiores Angústias A Fé E A Resignação Que Lhes Não Devem Nunca Faltar Quais Quer Que Sejam Suas Provações Quais Quer Que Sejam Os Sofrimentos Que Lhes Estejam Reservados A Vigilância Que Precisam Exercer Constantemente Sobre Si Mesmos Para Não Falirem E O Socorro Eficaz Da Prece Poderoso Cordial Da Alma Vigiai E Orai Disse Jesus Aos Três Discípulos Afim De Que Não Entreis Em Tentação De Que Não Caiais Em Tentação De Não Sucumbir Des Destações O Espírito Está Pronto Mas A Carne É Fraca O Espírito Está Sempre Pronto A Conceber Tanto As Obras Boas Como As Obras Más A Carne Porém Desfalece E O Espírito Não A Sabe Dominar Os Três Discípulos Não Dormiam Um Sono Ordinário Como O Entendeis O Deles Era Um Sono Físico Mas Não Moral Quer Dizer Que Conservando-se Sujeito Ao Corpo O Espírito Percebia As Sensações Deste Último Achavam-se Nesse Estado De Entorpecimento Exterior Que Apresenta Todas As Aparências Do Sono E Permite Que O Espírito Acompanhe Como Se Os Visse Através De Um Véu Os Atos Que Se Praticam Em Redor De Si E Ouça O Rumor Que Se Faça As Palavras Que Se Pronunciem O Corpo Então Dormita E Repousa Mas O Espírito Que Se Não Desprendeu Tudo Percebe Pelos Órgãos Materiais Entorpecidos Produzindo Sobre O Cérebro O Que Ele Percebe O Efeito De Um Sonho Aquele Sono Foi Em Pedro Tiago E João Efeito Da Fadiga E Da Vigília Não Vos Sucede Às Vezes Cair No Estado Em Que Os Três Se Acharam E Que Vimos De Descrever Não Dormiam Viram E Ouviram Quando Jesus Se Aproximava Deles Os Olhos Se Lhes Tornavam Pesados Sob A Influência Magnética Afim De Motivar O Conselho Que Lhes Dava O Mestre Dizendo Sempre A Mesma Coisa Jesus Três Vezes Foi Ter Com Eles E Não Uma Apenas Para Lhes Gravar Melhor Nos Corações E Na Memória Aquelas Palavras Que Tinham De Ser Por Eles Citadas Quando Referissem O Que Se Passara Tinham De Ser Registradas Pelos Evangelistas Que Atravessaram Os Séculos E Chegar A Todas As Gerações Humanas Evangelhas Acompanhe No Próximo Programa Mais Um Trecho De Os Quatro Evangelhos Revelação Da Revelação Jean Baptiste Roustan Esse é o programa Madrugada com Deus De uma forma simples nós adentramos a cada dia falando do que realmente é bom para nós falando de coisas boas falando de fé falando de verdade falando de Deus de Jesus fazendo uma prece ouvindo uma leitura É assim que nós temos que entrar cada ciclo diário para que esse dia seja assim muito lucrativo O que é um dia lucrativo se não assimilar todo o conhecimento Porque conhecimento gente é a riqueza que vai nos acompanhar para a eternidade A riqueza ninguém rouba de nós Jesus deixou claro Juntais tesouros no céu onde ladrão não rouba onde a ferrugem não consome Nem a traça corrói Essa riqueza é o conhecimento Então é isso que desejamos para você Tá bom? Amanhã estaremos de volta De coração Desejo que seu dia seja repleto de muita alegria Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todos sempre em nossos corações Salve Jesus, salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Música 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 Legenda Adriana Zanotto